Esse vídeo é interessante porque se tu para pra pensar, o melhor jogador da temporada do Atlético, pelo menos pra mim, ele foi um gringo, né? Ele foi um estrangeiro que foi o Davi Terence. Mas se tu fizer um saldo dos outros jogadores, talvez não tenha sido uma temporada tão boa assim. Um deles já saiu, que foi o Orei Ruela, né? Não continuou no Atlético pra 2023. Mas se você fizer um recorte de Coelho, de Canóbio, de Nico e de Brian, você viu ali jogadores até de nacionalidades diferentes, até interessante, né? O argentino Thomas Coelho, o uruguaio Agustin Canóbio, o colombiano Nico Hernandes e o equatoriano Brian Garcia. E eles tiveram uma temporada que se imaginava um protagonismo maior deles. E vamos começar falando da dupla mais atrás, que joga mais defensivamente, né? Falar de Nico e falar de Brian. Lembrando que você utilizando o código que tá na tela na KTO, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E a gente também é patrocinado pela Evolução Pisos, a melhor lanja de pisos de todo o Paraná. E pela nossa querida United Team, a melhor academia de Curitiba. Fica bem pertinho de você, ali no bairro Agua Verde, beleza? Seguinte, rapaziada, o Nico, ele termina 2021 em alta, né? Ele termina 2021 no time titular, o time toma uma porrada ali na final da Copa do Brasil, mas o Nico, ele sai avaliado positivamente. Tanto pela torcida, que pegou um apreço rápido pelo Nico, por atitudes que ele teve dentro de campo, algumas atuações dentro de campo, mas outras atuações também, outras atitudes fora de campo, como ir no enterro do Cicupira. Mas, ali em 2021, ele já mostrava uma queda, né? Um jogador que tem muitas dificuldades em embates físicos. O Nico é um cara que constrói bem, o Nico é um cara que se posiciona bem, mas um zagueiro, ele vai ter embates físicos a todo momento. E se tem um jogador que não se dá bem nesse sentido, ele vai acabar deixando a desejar em vários pontos. E foi isso que, por exemplo, fez o Hulk deitar no Nico naquela final de Copa do Brasil, onde o Atlético é superado até com certa facilidade ali pelo Atlético Mineiro. Começa a temporada machucado, e a gente vê que o Nico, ele não consegue repetir o nível de atuações que ele teve em 2021. Quando ele retorna, ele até retorna muito bem, mas depois ele volta a sentir mais essa parte física, e não consegue ter uma sequência mais equilibrada de atuações mais constantes. Mas, assim, teve um momento ali da temporada, principalmente quando o Thiago ainda estava machucado e o Nico retorna, que ele vai bem, assim. Mas eu acho que o meu grande ponto em relação ao Nico, que é um jogador que pode sair a qualquer momento do Atlético, é essa questão da parte física. É um jogador que nunca vai se sobressair pelo jogo aéreo, é um cara que nunca vai se sobressair pela imposição física. Então, eu tenho muitos pés atrás com o Nico, né? É um cara que ele é muito importante no vestiário. O próprio Teran já falou que o Nico é um cara que está a todo momento brincando, que é um cara que aproxima muito o grupo dos brasileiros com o grupo dos sul-americanos, né? Mas eu sinto que, dentro de campo, o teto do Nico Hernandes, ele já foi alcançado. Talvez, indo para uma liga de exigência menor, uma liga até do seu próprio país, o Nico, ele possa se dar melhor. Não vejo o Nico melhorando tanto, apesar de ser um jogador jovem, um jogador que, querendo ou não, tem uma história legal no Atlético, né? Aí, se você vai para o Brian, a retrospectiva é menor, né? Porque o Brian chega até com uma certa expectativa, a canteira do Independiente Del Valle. A gente sabe a potência que tem, a qualidade que tem, sabe? E o Brian, ele chega num momento ali onde o Atlético traz muita gente. O Brian começa tanto com o Valentim quanto com o Carilli ser bastante utilizado ali, né? E, de repente, ele para. Eu, assim, sempre tive uma boa avaliação do Brian. Alguns jogos abaixo, outros jogos melhor. Mas um cara que ocupa muito bem esse meio campo, tá a todo momento pressionando, incomodando, gerando o jogo. É um cara que também transiciona bem, sabe? Eu tenho uma expectativa boa para o Brian em 2023. Acho que pode ser, sim, um jogador que esteja mais presente no time do Paulo Turra do que esteve no time do Filipão, né? Ainda mais se a expectativa se consolidar ali do Atlético jogar com três volantes. O Brian, eu acho que é uma boa opção. Um jogador jovem. Um jogador muito bem avaliado internamente no clube, né? Tem capacidade de quebrar linha, tem bom passe, tem boa chegada à frente. Acho que a gente tem um jovem, assim, para lapidar talvez mais um pouco, mas um jovem de bastante potencial, um jovem de bastante qualidade, tanto na hora de defender quanto na hora de atacar, que é a característica desses meias que vêm surgindo no futebol equatoriano, né? A gente viu o Equador fazendo uma Copa de mais destaque e Jackson Mendes e Moisés Caicedo, jogadores também, que surgiram ali na canteira do Del Valle nessa característica de atacar bem, defender bem. E agora você vai para os dois de frente, né? Jogadores que chegaram até, em um certo momento, para serem titulares, jogadores que chegaram com muita expectativa, chegaram como a maior contratação da história do clube. Primeiro o Coelho, depois o Canobio acaba superando. E o Coelho, ele foi o melhor ponta do Atlético na temporada. Eu acho que foi, assim, o cara que mais ofereceu o perigo, né? Já que foi o cara que mais participou de gols, já que foi o cara que mais criou chances, já que foi o cara que acertou mais passe. Então, é um jogador com boa capacidade de diálogo, é um ponta mais construtor, né? Então, sai do lado para vir para dentro em muitos momentos, mas é um cara que também tem essa capacidade de gerar espaço a partir do drible, gerar espaço a partir do um contra um. Então, eu acho que o grande ponto do Coelho é estar mais em campo. Estando em campo, eu acho que ele contribui e contribui muito. Não sei se o Filipão, ele via no Coelho um cara para ser esse escape dele, né? Eu acho que esse foi o grande diferencial do Vitinho em relação ao Coelho. Um jogador mais agudo, um jogador de buscar mais o fundo, um jogador de buscar mais um contra um. Mas o Coelho, ele oferecia uma capacidade técnica de ficar um pouquinho mais com a bola, valorizar o passe, fazer com que a bola ficasse um pouco com o nosso time. E, assim, eu avalio muito positivamente a primeira temporada do Coelho. Poderia ser melhor? Acho que até poderia, tá? Acho que a gente viu um Coelho que poderia ter entregado mais sim. Não acho um absurdo falar que ele poderia ter entregado mais, não. Mas, levando em consideração a adaptação, mudança de cidade, mudança de clube, eu acho que foi uma boa temporada, assim, do Coelho. Se tivesse mais em campo, eu acho que teria números melhores. Mas foram quase 10 participações em gol. Se você somar Vitinho e Canob, eu acho que não chega nesse número. E o Canob foi a grande decepção da temporada para mim. Eu estou aqui, basicamente, para pedir calma em relação ao Canob. Acho que é um cara que merece paciência. Acho que é um cara que merece que a gente tenha um pouquinho mais de cuidado para fazer qualquer avaliação, para ter qualquer certeza em relação ao Canob. Um jogador que chegou vindo do melhor momento da sua carreira, né? Como o melhor jogador do futebol uruguaio. Mas mostrou alguns problemas técnicos consideráveis. Mostrou uma dificuldade muito grande de tomada de decisão. Alguns fundamentos ali que se esperava que ele já dominasse. Então, foi uma temporada abaixo. Alguns pontos fora da curva, algumas atuações melhores. Existe um papo que jogou machucado em alguns momentos. Mas, assim, não que seja desculpa. Não que seja para a gente também ignorar tudo que o Canob fez de ruim. Foi uma temporada que eu avalio como bastante negativa. Mas a esperança existe. Assim como no Brian. Coelho, acho que é manter o nível ou subir. E o Nico, confesso que eu não tenho muita esperança. E você, o que você acha dos gringos do furacão?